Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey apresentado por Mielis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Eu estou na Naxos Vamos começar por aqui Gente, o som está muito alto aqui no meu computador More More Vamos lá Animal Alpha Achei Um Um Tchau, tchau. Ótimo, local concluído, tem uma caverna aqui né, é o covil deles, é um baú, vou com uma calça boa, vamos ver aqui, o meu barco, 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 vamos ver aqui, o meu barco. Oh, noice. O que é isso? Próxima área Vai ser aqui É uma cidade fera Tanto mármore, e ainda assim não terminaram de construir perto do porto Vamos ver se querermos aqui Mua 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pedreira. Quais são os objetivos? Ah, aproveita aí e vê quanto o astrato tem até. Tem um, dois. Achei que tivesse mais, velho. Vamos ver lá. Dois suprimentos de guerra, uma enigmata astraca e o tesouro. Tá aqui um tesouro. Cadê o outro suprimento de guerra? Ali. 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 dois ainda. Ah, tabuleta. Ali. 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 Tão faltando dois suprimentos. Cadê? Peraí, cara. Eu não quero com isso, né? Perdeu o... Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Outra Agora o passarinho cheirou Sumiu do meu mapa Até ali, eu sei Acabou com o coelho Vamos pra cá agora Lembrando que eu estou na ilha de Nachos Matar um animal lá, eu fui até embaixo e fui por atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu peguei de surpresa. Ai meu Deus. Eu peguei de surpresa. 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 Achei Mancal concluído Eu tô com dificuldade pra achar esse item aqui, fera Do navio Dois Tabuletas Será que dá pra sair daqui voando, hein? É rápida, né? Vamos lá Deixa eu ir pra olhar à esquerda Não tá aqui dentro Vamos lá Vamos embora Próximo destino Esse ponto de sincronização aqui Tinta pasang É muito rápido, velho... E me imagina isso. Música Música Aquele tesouro que a gente viu no contato de submerso Outro tesouro Música 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 Finalmente, Ferro, uma tabuleta e um tesouro do capitão. Uma tabuleta, um tesouro e o chefe do pão. Não se preocupar primeiro com o chefe do pão. Se curei. Vamos lá. Agora o tesouro. Vamos lá. Vamos lá. Vou pra cá. Não, vou pra cá. Tem seis tabuletas. Dá pra melhorar uma, viu? Dá não. Não tinha exclamação. Vamos pra cá, né? Vamos lá. Não se preocupa que eu vou manter a distância. Caiu o tesouro. Vou ter que dar entrada rápida aqui pra mijar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não, não é? Não. Não. Acho que eu vou deixar essa morte aí para ti. Muito obrigado. Não, não! Que desgraçado mesmo Deixar essa morte no rio Vamos lá pra cá 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 Matei a vida Peguei a tesoura Uma calça incluída Vamos lá pra cá Vamos lá pra cá Vamos lá pra cá Deve ser algum Corrido de animal Mas Henrique mata Não sei o que Achei um dos tesouros Achei um dos tesouros Caralho Caralho E caras que não te ajude a nem Tô com a mãe Cê não Uma Melhor eu esconder Melhor eu esconder Gente, continuando Pegar o baú ali médica Cê não Achei Achei Segura Achei Não Não Correr Não, não, não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não tem que ir E aí É um prazer Tem que ter o merito de novo Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Avança! Mateu para amar! Avança! 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 Mais um tesouro! Vamos ver quanto tempo você dura! Você não vai longe! Basta ele! Sua vida acabou! Vamos lá! Avança! 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 Vamos lá! Ele sobe! Puta que merda! Viu, mano? Sabia que ele ia aparecer! Vamos lá! Avança! 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 Vamos lá. Vamos lá. É tudo que é o Capitão. Vamos lá. Não era ele, o Capitão. Capitão de vocês se escondeu aonde, pera? Tá ali o Capitão. Quem é o Capitão aqui? O jogo me mostra de longe, não daria para saber quem é agora, pera. Acho que esse cara foi o Capitão. Não é ele, Capitão. Você não tem a humildade. Não vai matar todos nós. O Capitão não merece morrer pela sua morte. O Capitão não merece morrer pela sua morte. Quer dizer, a porcaria desse Capitão, fera. Caralho, mano. Quase que eu morro porque esse Capitão não aparece. Para de mirar, caralho. Cadê o Capitão, broda? O Capitão não vai matar. E aí... O Capitão não tem a humildade. O Capitão não tem a humildade. Esse cara aí... — Acabar! — Acabar! — Os deuses devem proteger a coranda. — Sinto que está perdendo a força. — A morte chegou! Outra forma vai aguentar! — Faço a mesma perda! — Olha a putaria do jogo agora! — Pelo amor de Deus, mano! — Vamos pro navio. — Pronto, tudo completo. — O Capitã Empora é a Máquina que está escondendo. Exipa Guerra Capão Covarde Vamos lá Vamos lá Vamos lá A última coisa De nossos Levanta o gelo Deixar velas agora O comandante está abandonando o leme 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 Vou explorar os céus Próximo vídeo Próximo vídeo Ó, cheguei em céus Próximo vídeo Céus de Cephyrus Depois eu venho para cá Esse aqui é assunto para o próximo vídeo Aqui está tudo completo, né? Está tudo completo Está tudo completo aqui também Então vamos dizer que O nosso próximo programa Céus Essa aí é remota aqui Serifus Milos não Aqui dá troféu Já um pouquinho para depois Aí eu vou para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá E para cá Aí depois eu vou atrás Mais Vou atrás de troféus Por enquanto Eu estou planejando O Completar o jogo, né? Que senão você não platina Então eu estou aqui Vou mostrar o vídeo aqui Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavaleiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo